Qual o lugar do Brasil, do mundo que você está curtindo? Olha a boa chegada do Aimorés. Ajeitou pra trás, Michel Eloy, uma bomba! Passou ali tirando tinta, mas teve o desvio. Boa jogada do Wellington Batista. Pro Marcelinho. Vai pintar o cruzamento do Wellington Batista. Cruzamento feito, Luana! Cabeçada, mas havia um impedimento. Uma boa trama da equipe do Tupinambás, Carlos Ferreira. Pela esquerda, abriu o jogo, foi a linha de fundo. Igor Bádio. Reinaldo Júnior faz o cruzamento, Juliano. Ali é dele. Está jogando curtinho com o Vitor Carré. A defesa da equipe do Tupinambás. Rebate a equipe do Aimorés, o corte é feito. Thomas novamente no levantamento, a bola vai passando perigosa. Na cabeçada da equipe do Aimorés, do Juan Santos pra fora. No rebote, quase quase. Exato pra fazer na cobrança, é o Thomas. Vai fazer o levantamento, Michel Eloy tá ali, junto com o Rayan. Levantamento feito, o desvio do Juan Santos. O Juliano foi providencial na defesa, Carlos Ferreira. Saída rojada do goleiro. Corta o Wesley pra equipe do Tupinambás. Lançamento feito do Marcelinho. Uma boa bola pra equipe do Tupinambás. Agora chegando na frente, bateu cruzado. Passando, o Lucas Lino conseguiu ganhar. Levou na linha de fundo. Uma boa chegada do Tupinambás. No cruzamento vai pintar o gol. Salva a zaga da equipe do Aimorés. O que poderia ser o primeiro gol do jogo. O Tupinambás continua pressionando. Bateu salvo o goleiro Pedro Rocha na chegada do Marcelinho. Duas boas. Índio. Vai pintar o cruzamento. Já olhou pra área. Faz o levantamento na cabeçada. Tira Cristiano. Salvando o Tupinambás no rebote. Gol. Do Aimorés. Dilma. Vandro 18 no lugar do 10, Marcelinho. E saiu Wesley 6. Entrou o Thiago 13. 15 minutos do segundo tempo Que chegada na trave No goleiro escanteio pro Tupinambá No 2 o Aimorés E no segundo semestre a equipe do Manchester Na Segundona Mineira Mais um cruzamento feito Estão reclamando de uma falta O banco todo do Aimorés Está reclamando ali de uma entrada Do zagueiro Rayan Em cima do atleta da equipe do Aimorés E a treta está formada no estádio Municipal Radialista Marileno E vai pintar cartão Vai pintar cartão Apostas até indicam que os rebaixados Serão Aimorés e Coimbra Vamos aguardar para ver essas apostas E apostas o nosso cinegrafista entende muito Olha a boa chegada do Aimorés No cruzamento do Índio Pontos que é o necessário para não cair Aí você pega Olha o Lucas Lino Boa jogada dentro do cruzamento A bola desvia na zagueira e vai nas mãos Do goleiro Pedro Rocha Já já até altera o Ian Carlos Igor Pupinski na cobrança de falta Já autorizado pelo árbitro Vai fazer o levantamento para a grande área Levantamento feito corta a zaga da equipe Olha a batida do jogador do Tupinambas Foi em cima do amiguinho Para o camisa de número 18 Evandro Cruzamento feito para a área Vai passando por todo mundo A boa chance do Tupinambas Leandrinho para fora Uma boa chance Igor Pupinski na cobrança Autorizado Levantamento buscava ali Olha a chance do gol Gol Do Tupinambas Do Tupinambas Cristiano O zagueiro estranhante Da equipe Baeta Quarenta minutos do segundo tempo Tá se especializando O perigo rondando A área do Tupinambas O corte é feito agora pelo João Cubas Vai sobrando Bateu de longe o Aimorés Em cima do Vitor Carré